É o Felipinho, é Quando bater a saudade Me liga que eu vou te ver Não pode ficar na vontade Voar e te satisfaz o Sei que você é bem maluca Eu sou mais maluco ainda Contigo vou jogando fácil E você jogando por cima Contigo vou jogando fácil E você jogando por cima Let it go! Empine, empine, pina Joga no bumbum e atira Empine, empine, pina Jogando o bumbum e atira Tei, 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 tei O bumbum dessa menina me acertou e eu jogo amei Tei, 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 tei O bumbum dessa menina me acertou e eu jogo amei Tei, 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 tei O bumbum dessa menina me acertou e eu jogo amei Tei, 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 tei O bumbum dessa menina me acertou e eu jogo amei Eu só consigo mandar pra elas Quando bater a saudade, me liga que eu vou te ver Não pode ficar na vontade, voar e te satisfazer Sei que você é bem maluca, eu sou mais maluco ainda Contigo vou jogando fácil e você jogando por cima Let it go! Empine, empine, pina, empine, pina, empine, pina Joga no bumbum e atira Empine, empine, pina, empine, pina, empine, pina Jogando bumbum e atira Tei, 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 o bumbum dessa menina me acertou e eu زago-mei O bumbum dessa menina me acertou e eu jago-mei Filipe Uen Liga no romance N.W.I.